Esse é o mascote, é o mascote, olha lá o mascote, põe aqui para nós deles, vamos filmar o mascote aqui, está com menos de um mês, uns 28 dias, não é mascote? Esse é o mascote, vamos botar o mascote lá, bote lá naquirelinha para ele comer lá, traz outro, vai Maria, tem que ser rápido Maria, senão come muito tempo. Vai, pega aí, esse aqui tem que pôr o nome, deixa eu ver, bota o dele. Qual que é o nome desse aí, tem que pôr o nome aí depois, qual que é o nome que você quer pôr? A zona dela, dela ou dele, eu acho que é dela, hein? Nuvem. Nuvem? Então vai a nuvem, esse é o nuvem, vamos ver a patinha como que é, para poder distinguir tem que olhar a pata, vai ver, olha lá, cinco dedos, cinco dedos, sem pena no pé, pronto, sem pena no pé, põe na pata, põe no chão. Cadê o outro já? Eita, não tá, nossa, tá aqui já, tá exibido, dá outro, olha lá, isso aqui é a comidinha deles, ele tá aí procurando o resto dos irmãos, a aguinha deles tá aqui, ó, ainda não pus a garrafa ainda, mas eu vou instalar tudo certinho, quitar a areia para eles poderem entrar, vou colocar a areia, aí, isso, põe, esse é o rapidinho esse. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.